Vitor, 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 Vitor Agora será que a gente consegue fazer um silêncio para tentar ouvir aqui o presidente? Não, não, não Os amigos da Bahia, um grande abraço a todos vocês Parabéns pela liderança do João Roma Queremos o melhor do Brasil E o melhor do que eu quero expressar junto a vocês O que nós gostaríamos que acontecesse com a nossa Bahia Esse Estado, né, que é um país Daqui a contas, tudo, né, todo Quem sabe eu peço a oportunidade e faço a presença para conversar com vocês Mas o João Roma é o cara aí, o futuro da Bahia, com toda a certeza Obrigado, presidente